Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais duas novas skins que, cara, isso aqui tá espetacular. Eu arrisco dizer que são aí umas das skins mais detalhadas, mais bem feitas do jogo todo, porque, mano, isso aqui tá surreal, cara. Bom, o resto da loja é a mesma loja de ontem, né? Ela atualizou aqui agora só pra vir as novas skins, então o resto aqui é tudo que já estava ontem. Mas vamos dar uma olhadinha aí nas novas skins que estão aqui na aba Prata e Feitiçaria. É a segunda parte aí, né, da colaboração com The Witcher. Pra quem não sabe, a gente recebeu o Gerald num passe de batalha aí há uns tempos atrás. E agora, a gente tem aqui a Siri e a Yennefer. E, cara, tá surreal, mano. Tá absurdo. Bom, primeiramente, um problema que eu vi muita gente reclamando é que a Siri não tem como ser comprada fora do pacote. Você só pode comprar ela nesse pacote aqui, que daí vai vir a picareta e o glider dela. Então eu vi que a galera ficou um pouco brava, porque se você for olhar aqui a Yennefer, dá pra comprar separadamente. Mas, enfim, a Siri tá custando aqui 2 mil V-Bucks, se vem aí ela, obviamente. Olha isso aqui, mano. Olha o nível do rosto dessa skin aqui. E, cara, eu acho que é uma das primeiras vezes aí que eu vejo isso no Fortnite. Tá absurdo, de verdade. Tá simplesmente absurdo. Ela vem aí com a espada dela, né, Zireael. Eu não manjo de The Witcher, então não sei. Mas, enfim, tá aí. E ela vem com esse glider aqui, que é o Basílico. Também muito bonito. Pelo menos não um balão, né, igual o cavalo que a gente recebeu lá com o Gerald. Então tá bem legal. E no pacote da Yennefer, a gente recebe aqui a Yennefer. Tá custando 1.800, daqui já é um pouco mais barato. Que, mano, também tá maravilhosa. Cara, olha a textura da roupa dela. Olha os detalhes disso aqui. Cara, tá surreal. Tá muito, muito, muito lindo. Ela tem aí a mochilinha dela, que é o crânio de pássaro. Que, pelo que eu me lembro, quando eu joguei um pouco do The Witcher, ela deixa esse crânio caído. E aí eles começam a procurar ela. Enfim, tá aí. Bem legal também. A picareta dela. Isso aqui é uma picareta, né, cara? É a Megascópio da Yennefer. Muito bonita. Parece ser diferente. Quero olhar em game. E o emote dela, que são as asas negras. É esse corvo aí. Muito louco também. Olha lá, que vira a caveirinha que eu falei pra vocês. Bem legal. E tá custando 1.800, mas ela, caso você queira, você pode comprar separadamente. Ela custa aqui 1.500. E os acessórios custam aí 800 a picareta e 300 o emote. Vale mais a pena o pacote, né, cara? Você vai pagar só 300 o e-bucks a mais. Então, é isso aqui. Antes da gente comprar aí as novas skins, vale lembrar, cara. Se você for comprar qualquer uma delas ou qualquer outro item na loja de itens e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcontos. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, vamos comprar aqui o nosso pacotão da Siri, linda, maravilhosa. Tá aqui. Perfeita, mano. Perfeita. E vamos comprar também aí o nosso pacotão da Yennefer. Também tá perfeita, mas a Siri, mano, eu achei lindíssima. Bom, vamos lá pro jogo, dá uma olhada nos itens. Prontinho, mano. Cheguei aqui. Essa é a skin da Siri em game. E, cara, vou mostrar pra vocês o somzinho dos passos dela que eu achei legal. É aquele som padrão de sapatinhos com salto aí que a gente tem no jogo, mas eu achei legal que tem meio que um barulhinho da calça dela raspando. Então, gostei. Bom, a skin, cara, ela é espetacular, mano. Não tenho o que falar. Ela é simplesmente perfeita. Eu acho que das três skins aí do The Witcher, essa daqui é a mais linda de todas, disparada. O nível de detalhes disso aqui é absurdo. Em qualquer ponto dela que você olhar, seja até mesmo no cabelo dela, ela tem ali detalhes absurdos, surreal. Mano, é lindíssima, inquestionável. Eu gostei demais. E vocês estão vendo também que as mãos dela estão brilhando, cara. Eu não sei, como eu falei, eu não manjo nada de The Witcher, eu não curto o jogo. Mas, enfim, quando você segura a espada dela com a skin, você impunha ali a espada dela com ela, as mãos dela brilham dessa forma. Tanto que se eu puxar uma arma, para de brilhar, olha só. Ela fica normal. Então, é um reativo aí da espada com a skin. Quando você puxa a espada, ela brilha dessa forma. Bom, bora falar aí dos pontos dela primeiramente sobre ser discreta ou não. Cara, na minha opinião, ela é uma skin ali que é feita pra ser discreta. Ela tem cores ali em toda a sua roupa que são tranquilíssimas de se usar, que não vão te atrapalhar, nem chamar atenção em momento algum. Movimentação. O cabelinho dela é preso, então ele se move bem pouquinho. E ela tem aí alguns mínimos detalhes por toda a roupa dela que balançam e tal, mas é tudo de forma bem mínima. É uma skin aí bem simples na questão da movimentação. A mochila dela é a espada, né, cara? Quando você tá com a arma na mão, a espada fica ali, na bainha dela, pode-se dizer. E quando você puxa ela, fica só a bainha ali nas costas. Bem simples, aquele reativo padrão de sempre. Mochila tranquila de se usar, não polui, não atrapalha, nem nada do tipo. A picareta dela é uma espada. Eu confesso que eu não achei uma espada bonita, cara. Como eu falei, novamente, não jogo The Witcher, não manjo de nada. Então eu julgo muito pela aparência. Mas não achei uma espada bonita, cara. Pra começar, eu não curto picareta de espada, eu não acho legal de usar. E não sei, eu achei meio estranha a espada num geral. De qualquer forma, ela tem animação de espada padrão. Ela tem esse rastro aí verde, né, que é a cor que fica ali na mão dela quando ela tá segurando. Mesma coisa, o impacto, ele é verde também. E ele faz ali na direção que a lâmina pega, então achei bem legal. E o som é só um som de lâmina, inclusive bem leve, cara. Eu esperava que fosse uma picareta muito pesada. Mas não, ela é bem leve. Vamos ali pra vocês darem uma olhada com mais detalhes. Cara, é uma picareta bonita, é uma picareta legal. Mas não faz o meu estilo, eu sei, cara. É a espada dela. Espadas são ali a cara do The Witcher. Mas pra mim não me agrada. Provavelmente eu vou usar alguma outra coisinha ali que se encaixe muito bem. Que faça o estilo da skin. Mas não seja uma espada. Bom, envelopamentos. Em primeiro lugar, eu coloquei esse aqui do Indiana Jones. Eu acho que, mano, foi feito pra elas. Pra qualquer uma das duas vai ficar lindíssimo. Na mão da Yennefer também, mas ficou lindo aqui na mão dela. Na escopeta, coloquei o do Groot também. Achei legal. Acho que, querendo ou não, tá muito na temática também. Na sub, coloquei o do nosso Geraldão. Também ficou muito legal. Dá pra usar. Não sei se faz algum sentido usar com ela. Mas tá aí pra vocês verem. E na Sniper, coloquei esse aqui de vaquinha. Que eu também achei que ficou muito legal, cara. Acho que as cores aí encaixaram bem também. Mas pra mim, o melhor é o do Indiana Jones. É o que eu vou usar independente. Ficou muito legal. Fica legal no Geraldão também. Quanto à visibilidade, cara. Ela tem aquele corpo normalzão de skin feminina que a gente já tá acostumado. É um corpo bem limpo, bem tranquilo. Parte da roupa também tudo bem certinho, bem tranquilinho no corpo dela. Não vai poluir, nem te atrapalhar em nada. Vocês podem ver aqui na parte do ombro e pescoço dela. É bem de boa a roupinha dela ali caindo e tal. Não tem nada que tampe. E o cabelo dela é preso. Então também é tranquilíssimo. Cara, é uma visibilidade excelente. De verdade. Isso aqui tá muito legal, cara. Tá muito bom. Visibilidade 100% excelente. A mochila, mesma coisa. Afinal, ela é bem fininha, né? Então não tem o que poluir. E ambos os itens aí têm uma visibilidade sensacional. Bom, vamos agora tirar a mochilinha dela. Ela não tem outro estilo nem nada do tipo. Só tirar a mochila mesmo pra gente ver ela mais limpa. E aí a gente já segue com o vídeo. Prontinho, manos. Tá aqui a nossa Siri. Sem a mochilinha, né, cara? Como eu falei, é uma mochila simples. É só uma bainha da espada ali. Não tem nada muito poluído ou que te atrapalhe. Então dá pra você usar numa boa, mas tá aí pra vocês verem. E ela não vai ter o reativo, né? Que o reativo é com a mochila. Bom, vamos dar uma olhadinha no glider dela. Cara, muito bonito. Gostei que não é um balão, né? Igual o do nosso Geraldão, que é um balão de cavalo. Glider muito bonito, muito detalhado. Ela segura a espada dela ali também. Então achei isso bem legal. Não sei se tem alguma reação ali com a mochila, né? Alguma interação. Mas enfim, bem bonito. Ele é grandão, ele é barulhento, mas é um glider bonito. Vamos agora aí pras movimentações. Começando aqui pela corrida em disparada. Bem de boinha. A escalada. Atravessada. E por último tem aí o deslize. Também bem de boa. Sola do sapato dela é normal. Vamos agora pra construção. Pra quem joga aí com construção. E é isso aqui, manos. Essas são as movimentações aí da nossa Siri. Como eu falei, é simples, né, cara? Não tem nada ali que se mova. É uma skin que, apesar de extremamente detalhada, o ponto aí da movimentação é simples. E também, caso vocês queiram ver, esse aqui é o emoji da Yennefer. Não é dela. Com a Siri aí. Só pra vocês darem uma olhadinha e tal. Como fica e tudo mais. Também não sei se faça algum sentido usar. Mas tá aí. Só pra vocês verem. Emotezinho bem bonito. Quando eu colocar a Yennefer ali, eu mostro com mais detalhes. E é isso. Vamos passar aqui agora, né, pra segunda skin. Prontinho, manos. Voltei aqui. Essa é a segunda skin, cara. A skin aí da Yennefer. E, cara, antes de tudo, o somzinho de passo aqui também. É bem semelhante com o da Siri, mas eu acho legal, cara. Eu acho muito legal quando tem esse somzinho aí. E, bom, ela é praticamente a mesma coisa que a Siri, cara. É tão linda quanto, é tão detalhada e caprichada quanto. São duas skins aí sensacionais. Espetacular. Sério mesmo. Eu gostei. Muito, muito, muito. Essa daqui eu acho que ela ainda seja um pouquinho mais discreta, né? Um pouquinho mais escura ali. Mas, enfim, ambas são lindíssimas. Bom, bora falar aí dos pontos dela também. Primeiramente, sobre ser discreta ou não. Como eu falei pra vocês, eu acho que essa daqui, sim, já é um pouco mais discreta, né? Porque ela se resume praticamente no preto. Tem ali alguns detalhes em branco, em azul, mas o foco ali é praticamente o preto. Quanto a movimentações. Eu acho que o cabelo dela não se mova, mesmo sem a mochila. Mas, dessa forma aqui, cara, tá zero. Nada de nada aqui se move. O cabelo balança bem pouquinho. Já já a gente tira a mochila pra ver, mas eu acho que não vai mudar muita coisa. A mochila dela é o crâniozinho ali do corvo, né? É um corvo, eu acho. Enfim, bonita também. Mochila extremamente simples. Eu já acho muito mais legal do que a bainha da espada. Então, mochila simples, fica passando o raiozinho ali. Muito, muito bonita. E não vai poluir, não vai te atrapalhar em nada. Picareta dela, cara, eu achei muito louco. Eu não sei o que seja essa picareta, mas eu achei muito, muito louco. Ela se comporta, né, como uma picareta normal, que a gente já tá acostumado. E ela tem uma pegada aí muito steampunk, sei lá, cara, achei muito louco. Tem um efeitinho ali no meio, tem umas lunetas ali. Achei muito, muito legal. Daqui a movimentação dela e o rastro, né, um rastro meio que de choque, de luz ali. E o impacto, mesma coisa, cara. Meio que um efeito ali muito louco, cara. Muito legal. E quanto ao som, ela tem um som ali meio que de coisinhas de ferro se movendo e um som de energia, né, bem forte. Ela não passa sensação de leve, mas também não passa sensação de muito peso. Vamos ali pra vocês darem uma olhada com mais detalhes. Cara, eu achei muito louca. Essa daqui, sim, é sensacional. Ela é vendida separada, né, que a da Ciri vem com ela. Não tem como você escolher comprar ou não. Então, essa daqui já me agradou muito mais. Ela é vendida separada, é mais bonita, é mais completa. Então, eu já gostei bem mais. Quanto aos envelopamentos, cara, começando aqui no primeiro, né, eu coloquei o envelopamento do Thales, que, infelizmente, nessa arma aqui, eu não sei por que o reativo dele não funciona, mas... E eu também não sei se é um reativo com água, com tiro, enfim. Ele fica perfeito. É o melhor ali que você vai encontrar pra ela. Na escopeta, coloquei esse aqui do Salvador. Achei que também ficou ok, dá pra usar. Na sub, coloquei esse aqui, que, se eu não me engano, é da Paradigma. Também ficou muito legal. E na Sniper, esse outro aqui, cara, esse daqui acho que é do Kid Laroi. Também ficou muito bom. Pra mim, o melhor de todos é o do Thales. Ele tem a mesma cor, tem o mesmo estilo. Então, acho que fique muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na visibilidade, que é praticamente a mesma coisa que a Siri. Quanto a corpo e roupa, é exatamente igual, é limpo, é discreto, não vai te atrapalhar em nada. Vocês podem ver aqui no ombro e pescoço, né, não dá pra ver muito o pescoço dela. Mas, no geral, a parte do corpo é a mesma, só a cabeça mesmo, que ela tem o cabelo ali bem maior do que o da Siri. Mas ainda achei tranquilo. Ambas as duas skins aí são excelentes, tem uma visibilidade 100%, que não vai te atrapalhar em nada. E a mochilinha dela também é excelente 100%, não vai te atrapalhar em nada. Bom, vamos agora tirar a mochilinha dela, né, pra gente ver se tem alguma movimentação, algo assim no cabelo. Eu acho que não, mas vamos dar uma olhadinha. Prontinho, manos! Tá aqui a nossa Yennefer, sem a mochila pra vocês verem. Ok, cara, o cabelo se move. Ele se move exatamente da forma que eu achei que seria, né, apesar de eu achar que não teria movimentação. É como eu achei que seria mesmo, então ele se move de forma tranquila. É um cabelo ali meio pesado, ele não é muito solto. Então achei bem legal. Tá aqui pra vocês verem também a visibilidade. Bem de boinha, cara. Achei muito bonito, apesar de eu ter gostado mais da Siri. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas movimentações dela. Então tá aqui a corrida em disparada. A escalada. A atravessada. Novamente a escalada. Por último aqui o deslize. Bem de boa também. Vamos agora, né, pra construção, pra quem joga aí com construção. E é isso aqui, manos. Essas são as movimentações aí da nossa Yennefer. E tá aqui também, né, o glider. Eu não sei se faz algum sentido usar com ela, mas tá aqui pra vocês verem ele, como fica aí nas mãos dela. E por último, né, tem um emote que eu já mostrei ali antes pra vocês, mas tá aqui. Achei muito, muito legal, inclusive. Bom, é isso aqui, cara. Essas são as duas skins aí. Vamos lá agora pros combos com elas. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora bora pros combos, cara. Começando aí, né, pela nossa Siri, na ordem que a gente já olhou no jogo. Então, vamos lá. Cara, os combos com ela, né, diferente da Yennefer, que ela tem ali um azul e tudo mais, ela já se resume muito num básico. São itens ali em marrom, alguma coisinha ou outra em branca, em branco, né. Mas eu já adianto pra vocês que, cara, tem muito combo aqui que tá surreal. Sério mesmo. Vocês vão ver. Tá da hora demais. E sugestões de picareta, cara, eu já separei pras duas. Só que eu separei ali mais uma pegada que eu acho que combine pelo estilo, que eu acho que é o foco dessas skins, né, já que elas não têm muita cor. Como eu falei, a Yennefer ainda tem um pouquinho de azul, tipo, algo assim. Mas eu acho que pegar pelo estilo acaba ficando mais legal. Tipo, sei lá, um machado, uma espada, essa pá aqui, eu acho também que fica muito louco. Então, são coisas ali mais pelo estilo. Tipo, essas adagas também aqui. Então, encaixa muito mais. Eu acho que fica bem mais interessante. Mas se você quiser, você pode comprar só pela cor também e outras coisas. E é óbvio, tem muitas sugestões aí além dessas que eu mostrei aqui pra vocês. Bom, vamos lá pros combos agora. Começando aí pela lenda dos jogos. Tem bastante coisa. Coloquei aqui as espadas, né, as armas aí do nosso Geraldão pra vocês verem também como fica com ela. Dá pra usar tranquilo. Tem aqui a mochilinha da Yennefer. Coloquei aí a lembrança de Zon, que é da Vice, se eu não me engano, né, do Arcane. Tem aqui a mochilinha da Lara Croft também. Acho que fica sensacional. O pingente da Raina e do Gears of Wars e a própria mochilinha dela pra vocês verem. Da Marvel, eu coloquei o nosso Groot no vaso, que eu acho que ficou muito bonitinho, cara. E agora, mochilas normais. Tem aqui a altitude do Zenit. Coloquei a bolsa do nosso Raptor. Também ficou ali. Até que ok. Eu acho que tá bem no tema. Coloquei a capa do Magnus. O laço da ursinha, que não pode faltar. Tem aqui também a bolsa de arma da Sofia. Coloquei aí o pacote... A bolsa, né, de expedição. O pacote, não. A bolsa de expedição do Indiana Jones. Tem aqui a casa de passarinho, que eu acho que vai ficar muito louca na Yennefer. Mas eu coloquei aqui porque também ficou muito legal. Chifrioco do Kodama. Tem aqui o Cuco, né, do nosso Ludwig. A enfeitiçada do nosso Castor. Também ficou, assim, espetacular nas costas dela. Tem o Necronomicon do Ash. Também ficou muito bom. Xereta do Noa. Coloquei também aqui o Retaguarda. Outra que eu achei que ficou muito louca também. Rancorosa do Maverick. Mais uma mochilinha aí do Ash. O Pau de Fogo também ficou sensacional. Tem aqui o pacote de viagem do Jones. Coloquei também aí o Ovalada, que eu acho que fica muito louco, cara. Como se fosse um ovo de um dragão, de alguma criatura ali nas costas dela. Então, achei uma opção de combo louca demais também. O Aurico da Baba Yaga também acho que vai ficar muito louca na Yennefer. Mas eu coloquei aqui nela porque eu também curti. Tem aqui o Lampião Luminoso do Barba Feliz. Coloquei também a Naja. Ótima opção. E por último, uma em comum, que é a Fivelada do pacote Fivelado. Então, esses foram os combos aí com a nossa Siri. Como eu falei, cara, separei ali mais no tema, mais nessas cores básicas aí que ela tem. Porque não tem muito como tá saindo fora. Então, eu acho que fica mais legal. Pra mim, a melhor, cara, eu gostei muito do ovo. Eu achei o ovo muito, muito legal. E, cara, uma coisa que eu pensei aqui agora, vendo aquele efeito da espada dela. Eu acho que você pode usar esse Proteção Boreal. Vai ficar muito semelhante àquele efeito que ela tem quando tá segurando a espada. Então, se você for jogar aí com a espada, eu acho que esse daqui vai ficar bem legal. Bom, combos agora aí pra espada dela, cara. Coloquei pouca coisa porque é básico e eu não achei uma mochila muito bonita. Então, ela não se encaixa aí em tantas coisas. Mas, vamos lá. Série da DC aí. Coloquei o Sanguinário. Achei ok. Série ícones. O Kid Laroi aí. O Caçador Laroi também ficou muito bom. Acho que nele, sim, tá bem no tema. Da série Lava, coloquei a Renegade Flamejante. Serve em qualquer skin da série Lava. Vai ficar muito legal. Lenda dos Jogos. Tá aqui a própria Ciri. Coloquei aí a Eivor. Achei que ficou sensacional nas costas dela. O Geraldão. Acho que ele possa usar, né? Não vejo problema. Tem aí também a Lara Croft. Sensacional. E a própria Yennefer. Da Marvel, coloquei o Gambit. Também achei muito legal. E do Star Wars, o nosso Obi-Wan. Agora, skins normais. Tem aqui o Cão de Combate. Coloquei o Magnus. Tem aqui o Jäger. Também achei sensacional. Apesar de ficar um pouquinho bugado ali. Tem aqui também a Guerreira da Colina. Que é a versão feminina, né? Do Cão de Combate. Coloquei também a Chapeuzinha Sinistra. A Cascavel. Dá pra usar nos dois estilos. Mas eu recomendo aí o padrão. Que é mais o foco. Fica mais interessante. Tem aqui também a Caçadora. Que é a versão feminina do Magnus. A Brasa. Coloquei também aqui a Sylvia. A Air Hurt. Linda, inclusive. Tem aqui a Cavaleira Royale. Serve também na masculina. Renegade. E por último aí a Vitória. Que eu acho que também tá muito na pegada. E fica muito legal. Então, é isso. Como eu falei. É um pouco mais básico. É meio difícil de combar. Fazer coisas diferentes. Mas, acho que fica legal. Pra mim, a melhor disparado foi a Eivor. Achei que ficou espetacular nas costas dela. Então, é isso aqui. Vamos agora pros combinhos com a nossa Yennefer. Prontinho, manos. Voltei aqui. Cara, eu nem sei se eu tinha feito estalinho na parte da Siri. Mas, enfim. Se eu não fiz, desconsidera. Bom, vamos agora pros combos aí com a nossa Yennefer. E, cara, ela já é muito mais aberta pra combos, né? Você pode encaixar ali várias outras coisas. Então, tem coisas muito, muito legais de se combar aqui com ela também. Então, começando pela série congelados, cara. Eu coloquei aqui a nossa rosinha congelada. E, cara, pra mim é a melhor das congeladas que você vai encontrar. Mas, você pode combar aí com qualquer outra congelada que seja azul escura. Não pode ser azul clara, senão não vai ficar legal. Da DC, coloquei o símbolo de Chiruta do Adão. Série ícones. O Furacane, do Harry Kane. E da Lenda dos Jogos, tem aí, né? A mochila do Geraldão, a arma do bruxo. Tem a própria mochila dela. Tem aqui a erva verde do Klaa. Só que agora no estilo azul. E, por último aí, a espadinha da Siri. Também muito legal. Agora, mochilas normais. Tá aqui as asas da devastação. Junto dela, também, a mochila do corvo, né? São do mesmo conjunto. São iguais e ambas ficam aí muito bonitas nas costas dela. Tem o laço da nossa ursinha. Novamente, não pode faltar. Segundo a visão do Miramorta, coloquei também aqui as asas do nosso Sombra Oculta. Sombra Oculta? Acho que é. Enfim, também ficou muito, muito legal nas costas dela. Tem aqui o Broquel do Jäger, também sensacional. Novamente, a casa de passarinho. Como eu falei, fica até que ok com ela. Mas, não é algo que eu usaria. Tem aqui também o Catalizador do Agente Corrupto. O Escudo do Cobalto. Coloquei os Cristais do Tales. E, cara, o estilo azul, olha isso aqui. Sensacional. Tem aqui também a Eco Mochila do nosso Joey. Coloquei aqui a Serpente da nossa Safira, né? Do pacote de verão da Charlotte. Também muito legal. Portal Fantasma do Caveirão. Tem que ser o estilo azul. Mini Lua da Siona. Também uma ótima opção. Coloquei aqui a Luz Lunar do Lúminus. A Estrela Brilhante da Astral. Espada Nevada da Atacante Nevada. Tem aqui também as Asas da Aflição, né? Da Sofrimento Eterno. Acho que é da... Não, não é da Sofrimento Eterno. É daquela outra skin de Halloween. Mas, enfim, também muito legal. Tem aqui o Áurico da Baba Yaga. Como eu falei, também muito bom. Coluna Espectral. Achei ok. Dá pra usar. Coloquei também aí a Ampulheta do Ira. No estilo azul. Fica sensacional. E, por último, a Lampião Luminoso aí. Do nosso Barba Feliz também. Muito boa. Então, é isso. Esses foram os combos com ela. E a mochila que eu mais gostei, assim, de todas, foi a Rosa. Eu achei que ficou muito bonita nas costas dela. É uma mochila aí que eu com certeza usaria. Acho que encaixa na cor, encaixa no estilo. Fica muito, muito legal. Agora, combos aí com a mochilinha dela. É uma mochilinha, mano, quase neutra. Ela fica legal demais com coisas em azul. Mas, se você quiser, dá pra combar com outras cores também que fica muito bom. Começando aí da série Congelados. Eu coloquei a nossa Cristal de Gelo. Mas vai ficar legal em qualquer uma também que seja azul escuro. Azul claro não vai ficar legal. Da DC, coloquei o Adão. Achei que ficou muito incrível nas costas dele. Série Icones, novamente, o Caçador Larói. Também ficou muito legal. E da Lenda dos Jogos, aí, os três, né? Tá aqui a Ciri. Tá aqui o nosso Geraldão. Que eu me lembro, cara, no começo do jogo ele pega esse crâniozinho e fica atrás dela. Enfim, tá aí nas costas dele. E aqui a própria Yennefer. Agora, skins normais. Tá aqui a Rainha do Gelo. Serve também pro Rei do Gelo. Só tem que ser no estilo azul. No máximo, do máximo, aqui o prata. Mas eu recomendo mais o estilo azul. Coloquei também aqui o Fusão. Recomendo esse estilo aqui. Miramorta. Também fica muito legal. Valkyria. Serve também no Ragnarok. Fica sensacional, inclusive. Tá aqui o Abutre. Coloquei aí a Astral. Tem aqui o Thales. Também sensacional nas costas dele. O Bom Doutor. Acho que também tá bem na pegada. Então ficou legal. Tem aqui o Kelser. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Eu achei absurdo. Mano, eu achei absurdo. É uma das melhores que você vai achar pra usar com ele. Ficou muito louco. Tem aqui também a Charlotte. Serve em qualquer versão dela. Vai ficar legal. Coloquei também aí o Bites. Tem aqui o Xamã. Serve também pra Bruxa. O Arraia. Coloquei também aqui a Desdemona. É praticamente a mesma coisa que as Congeladas. Então fica legal. O Ira, como eu falei, também fica muito bom. Tem aqui o Pilhador das Profundezas. Serve também na versão feminina. E por último, a Sofrimento Eterno. Também muito legal. Então é isso. Esses foram os meus combos. E cara, a que eu mais gostei. Mano, não tem como. É o Flagelo. Ficou lindíssimo nas costas dele. Então é a melhor pra mim. Inquestionável. Bom, é isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá pro lobby e finalizar o vídeo. Prontinho, mano. Já tô aqui no lobby agora. Vou falar pra vocês o que eu achei. Mano, ambas as skins são impecáveis. Assim, é surreal, mano. O nível de detalhes disso aqui. Elas são lindíssimas. São perfeitas. Extremamente detalhadas e completas. Então, são skins, assim, absurdas. A Yennefer, mano, com certeza vale a pena. E cara, eu acho que vale mais ainda porque tem como você comprar separado, né, cara? É algo que faltou na Siri. Infelizmente não dá. Mas poder comprar separado eu acho que é essencial. Apesar de que o pacote não é tão mais caro, né? O da Yennefer, pelo menos, não é tão mais caro. Mas eu acho interessantíssimo poder comprar separadamente. Então sim, a Yennefer vale muito a pena. Pode comprar tranquilamente. A bicareta dela eu achei sensacional. É muito bonita. É muito diferentona, completa. Sim, vale muito a pena também. E o emote dela também vale a pena. É característico dela. É algo dela. Então, acho que também fica muito legal. E aí, o pacote, né, cara? Eu acho que sim, vale a pena. Como eu falei, ele é bem pouquinho mais caro do que só a skin. Então sim, pode comprar numa boa. Quanto à Siri, cara, a skin também é impecável, lindíssima, maravilhosa. Se pudesse comprar só ela, mano, seria perfeito. Ela vale muito, muito a pena. A picareta dela, não gostei. Não é um estilo de picareta que eu acho legal. Junto à mochila, né? Não é um estilo ali de acessório que eu acho legal. E eu, com certeza, vou colocar qualquer outra picareta com ela. Porque aquela ali não me agrada. Então, se fosse separado, né, eu acho que não valeria a pena. E o glider eu também não gostei. É um glider bonito, é um glider ali e tal no tema. Mas não faz meu estilo de glider. Eu vou usar, provavelmente, qualquer guarda-chuva que eu tenha ali com ela. Porque aquele ali também não me agrada. Então, o pacote vai aí do seu gosto, cara. Pra mim, eu acho que seria essencial se pudesse comprar só ela. Eu não compraria os acessórios. A não ser que fosse pouquinho mais caro, né? Igual da Yennefer, eu compraria só ela. Porque eu realmente não gostei dos acessórios dela. Mas, enfim, é aquilo. São acessórios dela. Não tinha como ser diferente. É algo do jogo. Então, tá certo. Tá tudo tranquilo. Eu digo mesmo pela minha opinião. Como eu não conheço o jogo, eu julgo pela aparência, né? E não foi algo que me agradou. Mas, enfim. Vale muito a pena. Pode comprar tranquilo. Que as skins estão espetaculares. Então, é isso aqui, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda aí. Por último, se eu soube comprar aí os novos itens do The Witcher ou até mesmo qualquer outra coisa na loja de itens e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarCondes. Como eu sempre te digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Bom, é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.